Muita gente sonha em ir morar longe do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, quem sabe na África ou até na Ásia. Alguns famosos conseguiram. Confira 40 famosos que abandonaram o Brasil e talvez você não saiba. Bloco Social, começando. Vamos começar por Alice Braga. Ela foi uma grande atriz e é, mas quando estourou em Cidade de Deus, ganhou espaço lá fora e foi morar nos Estados Unidos. Hoje está fazendo muito sucesso em várias séries e filmes de Hollywood. Muito sucesso para ela, que está morando em Los Angeles desde 2012. Chegamos então a outro grande nome, Ana Paula Arósio. Ela fez várias novelas no SBT, na TV Globo. Qual a sua preferida? Seria Esperança? Bom, Ana Paula Arósio pediu demissão da TV Globo em 2012 e muita gente não sabe, mas desde então ela está morando lá na Inglaterra. Muita gente sonha em vê-la de volta nas novelas aqui no Brasil, mas eu acho meio difícil. Anitta? Bom, muita gente acha que ela mora no Rio de Janeiro, mas não mora. Anitta, desde 2022, mora em Miami e vive uma vida entre o Rio, Miami, Paris e Los Angeles. Bom, quem quer uma carreira internacional tem que morar lá fora mesmo. Concorda comigo? Anitta é um grande nome da música brasileira lá fora. Tem também Bianca Comparato. Ela fez novelas como Malhação, Senhora do Destino e outros sucessos aqui no Brasil, na TV Globo. Mas desde 2017, 2018, ela fez a série 3% da Netflix e foi morar lá nos Estados Unidos. Recentemente, ela participou de Guays Anatomies, uma série que faz muito sucesso no mundo inteiro e está brilhando por lá. A blogueirinha, muita gente adora, um ícone da internet brasileira e muita gente acha que ela mora aqui no Brasil. Será que em Rio? São Paulo? Não. Já faz um bom tempo, mais de 4 anos, que nossa querida blogueirinha mora lá em Paris. Afinal, uma pessoa tão chique tem que morar numa cidade luz como Paris. Chegamos então a Giovanna Eupenck e Bruno Galhaço, o casal de atores e apresentadores super famosos nas novelas da TV Globo e também na internet, mora em Portugal desde 2022. Já teve algumas polêmicas, mas eles estão felizes por o RAR. Voltam para o Brasil só para trabalhar e retornam para Portugal. E aí, toparia essa vida? Carla Pérez fez muito sucesso com o grupo El Cham, muita gente lembra. Xande fez muito sucesso com o grupo Harmonia do Samba, mas eles moram em Orlando já há cerca de 5 ou 6 anos. Retornam ao Brasil somente a trabalho. Os filhos moram lá, estudam lá e dão muito orgulho para esses pais. E aí, toparia essa vida só voltar ao Brasil para o carnaval? Carlos Casagrande fez várias novelas da TV Globo, muita gente lembra. Foi galã de Paraíso Tropical, atuou em Mulheres Apaixonadas e trabalha vendendo imóveis já lá na Flórida há cerca de 4 anos. Se vai voltar ao Brasil, ninguém sabe. Por enquanto, segundo ele, está muito feliz na terra do Tio Sam. Pode? Tem também Cláudia Leite, que muita gente acha que ela mora na Bahia. Pois é, mas não mora. Cláudia Leite mora lá em Los Angeles já há cerca de 4 anos. Ela leva ferrenhamente a carreira internacional a sério. Ela faz vários eventos, como a NBA, entre shows para brasileiros e está criando os filhos lá na Califórnia. Pode? Tem também Eric Marmo, que fez sucesso em Malhação. Por que não Mulheres Apaixonadas, quando namorava a personagem da Carolina Dickman. Ele mora lá nos Estados Unidos há cerca de 8 anos. É técnico de futebol, trabalha com telemensagem, faz entrega para a esposa e também é ator. Não pensa, pelo menos por enquanto, em retornar ao Brasil. Evaristo Costa pediu demissão da Globo em 2017, dizendo que queria um ano sabático. Já faz quase uma década que ele está morando na Inglaterra, junto com a mulher, estudando. Só retornou ao Brasil em meados de 2021 para trabalhar na CNN Brasil. Assim que terminou o contrato, ele já retornou para a terra do Rei Charles. Chegamos a Everton de Castro. Ele que fez novelas como Quinto dos Infernos, acho que não vai lembrar. Mas Roque Santeiro, com certeza. Fez várias novelas como Escrava-Mãe, lá na Record. Hoje mora nos Estados Unidos. E recentemente ele teve um problema com a Globo na Justiça e teve que pagar uma multa por desistir de uma novela. Então, acho que vai ficar por lá. Felipe Simons fez novelas como Salve-se Quem Puder, Malhação, foi galã em várias novelas da Globo e está aí com sua família. Três filhos. Ele morou cerca de um ano e meio lá na Califórnia. Muita gente dizia que ele iria ficar por lá, iria ser um astro de Hollywood. Mas ele já retornou ao Brasil junto com a família. Será que ele vai voltar? Sim ou não? Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima são dois dos mais conhecidos apresentadores e ex-modelos do Brasil. Eles moram em Portugal desde 2021. Retornam ao Brasil para fazer propagandas, comerciais, gravações de programa e rapidinho os filhos ficam lá em Lisboa, Portugal. Chegamos então a Flávia Fleire, que era a moça do tempo no SP1, SP2 na TV Globo em São Paulo e chegou a apresentar o Jornal Hoje e o Jornal da Globo. Porém, ela pediu demissão da TV Globo em 2019 e se mudou com a família lá para Lisboa. Se vai voltar, sim ou não, eu acho meio difícil. As fotos delas nas redes sociais são sempre felizes. Gil do Vigor, nosso ex-BBB. Dizem que é um dos maiores competidores do reality show da TV Globo em todos os tempos. Ele mora na Califórnia, onde estuda o seu PHD. Gil diz que quer ser ministro da Economia do Brasil e, quem sabe, presidente da República. Bom, esse pernambucano voa longe pelo mundo. Chegamos a Giovanna Antonelli, que você deve lembrar de novelas como O Clone. Tem outras, muitas novelas de muito sucesso no Brasil. Mas não é de hoje? Depois de 2020, quando começou a pandemia, Giovanna pensou e foi morar lá na Flórida, em Miami. Desde então, ela só retorna ao Brasil para fazer trabalhos e continua por lá. A maior modelo de todos os tempos é brasileira, Gisele Bittchen. E não faz pouco tempo, faz mais de 20 anos que ela mora lá na terra do Tio Sam, em Nova York. Ela foi casada com um jogador de futebol americano e tem filhos. Muita gente acreditava que, quando o casamento acabou, ela fosse retornar morar no Brasil. Mas não, ela só trocou Nova York por Miami. Guilherme Berge fez muito sucesso em Malhação, lá no início dos anos 2000. Lembra da Vagabanda? Pois é, ele, assim que fez trabalhos na Record, preferiu abandonar a carreira de ator e foi morar lá na Flórida. Desde então, tem trabalhado com comerciais, marketing, palestras e não pensa mais em retornar ao Brasil. Gustavo Leão foi filho de Gloria Pires e enteado de Ninguém Menos que Tony Ramos em Paraíso Tropical. Fiz várias novelas de muito sucesso, na Globo e também na Record. Mas o sonho do rapaz era ser cozinheiro e ele foi para a Europa e para os Estados Unidos aprender a cozinhar. Hoje é chefe de cozinha e, por enquanto, não pensa em retornar. Isis Valverde e Marcos Boaz, o ex da Vanessa Camargo, moram numa mansão de cerca de 15 milhões de dólares lá na Flórida. Pois é, ele se separou da Vanessa, ela casou com ele, hoje está grávida, formando uma família e muita gente acredita que eles vão sim ser muito felizes. Felicidades para o casal. Chegamos então a Jorge Benjó, um dos maiores cantores brasileiros em todos os tempos. E todo mundo sabe que ele é muito famoso no mundo inteiro. Desde os anos 1980, que Jorge Benjó mora lá na Flórida. Muita gente sabe que ele é vizinho de ninguém menos que Silvio Santos. Eles têm uma casa no mesmo condomínio e, vez ou outra, se encontravam por lá. Kelly Key fez muito sucesso no funk no início dos anos 2000, quando namorava latino. O casamento acabou e ela se casou com um dos herdeiros de uma das maiores famílias da Angola, Mico Freitas, que é um empresário super rico. Eles tinham um acordo de morar no Brasil até 2019. Desde então, ela mora lá na Angola com toda a sua família. Chegamos a Leilane Cordeiro, que era apresentadora de jornais da TV Globo, do SPT, da Manchete. Ela foi morar com seu ex-marido, Eliakim Araújo, desde 2007, lá nos Estados Unidos. Eles eram vizinhos de Gugu. O marido faleceu e ela continua morando por lá, curtindo Orlando, curtindo a Flórida. Muita gente lembra dela. Chegamos a Leonardo Vieira, que foi um astro de novelas da TV Globo, como Renascer. Também atuou em novelas da Record, mas foi vítima de homofobia e preferiu deixar o Brasil. Ele mora com o marido, também Leonardo, em Lisboa já há cerca de 8 anos e não pensa em retornar ao Brasil. Vamos que a gente chega a outro grande nome. Ninguém menos que Luana Piovani, que mora lá em Portugal e cria tretas entre portugueses e brasileiros já há cerca de 6 anos. Ela foi morar lá com seu marido, Pedro Scooby. Eles se separaram, porém Luana continua por lá, atuando em novelas e vez ou outra retorna ao Brasil somente para fazer alguns trabalhos. Chegamos a Ludmilla Dyer. Muita gente lembra que ela fez sucesso em 2002 Malhação. Depois participou de Senhora do Destino, ao lado de Suzana Vieira e José Wilker. Fez alguns trabalhos na Record e parece que a Record é o trampolim para ir morar fora do Brasil. Ela se casou com um americano e mora nos Estados Unidos há mais de 12 anos. Vez ou outra aparece aqui no Brasil. Marcelo Antony fez muitas novelas na TV Globo. Era um galã daqueles que, bom, foram mais de 12 trabalhos e desde 2017 ele foi morar em Portugal. Recentemente, além de fazer novelas portuguesas, ele tem sua própria hamburgueria. Nas redes sociais, o ator tem muito comercial do seu empreendimento. Chegamos a Marco Pigossi, que fez muitas novelas na TV Globo como um fino estampa. O que muita gente não sabia até meados de 2021 é que ele é gay e casou com um diretor de cinema italiano, o Marco, em 2023. Ele vive entre a Itália e o Brasil e também gravações da Netflix nos Estados Unidos. Chegamos a Nívia Stelman, que mora lá nos Estados Unidos há quase 10 anos. Recentemente, ela apareceu nas redes sociais comemorando. Depois de 6 anos, essa atriz que participou de sucessos como Chocolate com Pimenta conseguiu ser Green Card. Ela, por enquanto, não pensa em retornar a fazer novelas e nem morar no Brasil. Patrícia de Sabri fez novelas como Pérola Negra no SBT. Foi namorada e tem um filho com o cantor Fábio Júnior. Mas, desde 2014, ela desapareceu das novelas. Muita gente não sabe, mas ela mora em Paris, ao lado do filho. E eu acho que, pelo menos por enquanto, ela não pensa mais em retornar ao Brasil e fazer novelas. Pedro Cardoso foi o Agostinho Carrara de A Grande Família. Mas ele fez muitas novelas de sucesso na TV Globo. Também é muito lembrado pela TV Pirata. Em 2015, fez algumas propostas, a Globo não quis e, desde então, ele mora lá em Portugal. Só retorna ao Brasil para fazer algum evento teatral ou alguma participação em programa de TV. Roberta Close é talvez a mulher trans mais famosa da história da TV brasileira, das revistas brasileiras. Ela que, nos anos 1980, era uma febre nacional. Porém, ela não casou com um brasileiro. Casou com um suíço. Desde o final dos anos 1980, ela mora por lá. É considerada uma grande dama da sociedade. Chegamos a Rodrigo Santoro, que fez algumas novelas na TV Globo. Muita gente lembra de Hilda Furacão. Por que não? Por amor. Mas, desde o início dos anos 2000, Rodrigo foi tentar a carreira lá em Los Angeles e mora por lá. Fez vários filmes, como 300 séries e continua apostando em sua carreira internacional. Chegamos a Seu Jorge, que também brilhou na música, brilhou no cinema em Cidade de Deus e, desde 2018, também mora em Los Angeles. A carreira de Seu Jorge é uma das mais bem-sucedidas de atores e músicos brasileiros nos Estados Unidos e na Europa. Faz muito sucesso, grande talento, a gente sabe que ele tem. Sônia Braga fez novelas nos anos 70 na TV Globo. Dancing Days, Gabriela, foram muitos os sucessos. Mas ela, que nunca quis ter filhos, desde os anos 1980, se arriscou no mundo. Foi morar nos Estados Unidos e já fez vários filmes. É considerada uma das atrizes brasileiras que mais fizeram sucesso na história. Wagner Moura, também baiano, segue os passos. Já atuou em várias novelas da TV Globo, mas se arriscou na carreira internacional. Já morou na Colômbia, onde gravou Narcos e hoje faz sucesso com sua Guerra Civil em Hollywood. Uma grande promessa brasileira que continua fazendo sucesso. Chegamos, então, a ninguém menos que Zilu Camargo. Ela que era casada com Zezé de Camargo por mais de 20 anos. Mãe da Vanessa Camargo, de repente, foi passar um fim de semana em Miami. Se apaixonou pelos Estados Unidos e já mora por lá. Com um novo marido em uma mansão de 15 milhões há mais de 6 anos. Ela não sonha em voltar ao Brasil. Conseguiu seu green car. E aí, você teria coragem de deixar o Brasil sim ou não? Ploco social.